E o programa Tudo com Estilo, que fala de arquitetura e design, hoje veio conferir o lançamento do livro da Patrícia Pena. Editado pela Casa Mix, esse lançamento aconteceu aqui na badalada Livraria da Vila, no shopping Cidade Jardim São Paulo. E agora, nesse vernissagem, nesse lançamento do livro da Patrícia Pena, eu que te conheço há 12 anos, são quantos anos de carreira? Eu acho que o ano que vem vamos fazer 20 anos já, trabalhando com projetos de interiores, de arquitetura. Mas que maravilha de material que você fez nesses 12 anos, hein? É, a gente procurou juntar algumas coisas que representassem o trabalho da gente, não só na área residencial, mas na corporativa, na comercial. Então foi uma junção de coisas que a gente gostou de fazer, foi muito bom. O trabalho do arquiteto, eu posso dizer por mim, o meu trabalho depende fundamentalmente da minha equipe, porque a gente não faz nada sem ter boas pessoas ao nosso lado, que compartilham os mesmos objetivos de atender bem o cliente. E principalmente ter bons fornecedores, porque não adianta um projeto bonito que não seja bem executado, né? É, sem essas parcerias, sem dúvida, que a gente não consegue. Tudo é uma questão de equipe e uma boa assessoria, não é isso? Olha, parabéns, eu estou super orgulhosa. Eu que acompanho a sua trajetória. Obrigada, foi um prazer falar com você, com vocês aqui. Parabéns, parabéns. Olha aqui, eu encontrei a Patrícia e o João, que são da Pesciano e Companhia aqui na Livraria da Vila. Tudo certo. Tudo certo? Então, vocês vieram prestigiar a Patrícia Pena, que eu sei que é parceira de longa data, não é isso? Parceira de quase 15 anos. Ah, desde praticamente que nós começamos a trabalhar, a Patrícia já, nós conhecemos a Patrícia e prestamos essa colaboração com o trabalho dela. A Patrícia começou basicamente comigo, eu comecei a atendê-la e até então, depois, mais tarde, com esse avanço, dessa aproximação, a Patrícia, minha filha, começou a atendê-la também. O arquiteto quer buscar a solução. Muito bem. Então, ele vai atrás da nossa loja, foi atrás da nossa loja Patrícia, no caso, para buscar não só produto, mas assim, a assessoria técnica, a solução. Que é isso que eles querem. Eles querem um auxílio técnico na ideia. Eles vêm com a ideia e a gente entra com a assessoria de projeto. Com o recurso, né? E aí a gente acredita ajudar bastante nisso, porque com respeito aos produtos que nós trabalhamos, a gente ajuda elas no desenvolvimento, na aplicação daquilo que é mais necessário, até tecnicamente. É, isso tudo tem muito estilo. E agora, aproveitando aqui na venissagem da Patrícia Pena, você que está com o livro, Bruno Nardelli, que é o representante da Portoro São José dos Campos. Isso, exato. Que, na verdade, a Patrícia comentou que sem os parceiros, nada acontece. E eu sei que ela, embora estando no Vale, é fiel à Portoro há muitos anos, não é isso? Sim, sim. É, na verdade, vice-versa, né? Do mesmo jeito que os parceiros apoiam, sem os arquitetos, no caso, a Patrícia, a gente também não funciona, né? Ela é cliente há muitos anos da rede da Portoro em São Paulo, né? Que já está aí há mais de 10 anos. Em São José é recente, ela é a nossa cliente também. Mas, enfim, estamos acompanhando a trajetória um do outro ao longo desse tempo. E eu estou vendo que no livro tem grandes projetos com revestimento, porque a Portoro faz revestimentos cerâmicos, né? Sim, é. Na verdade, a proposta é que a gente tem toda a linha de acabamento, a parte final da obra. Então, desde porcelanato, revestimento, pastilha, linha de mármore, enfim, o que for em relativo ao acabamento da obra, a gente tem no portfólio da loja, né? Então, aqui tem vários projetos que contemplam nossos produtos. Desde o clássico ao mais moderno e a rojada. Hoje, a gente até brinca, antigamente era mais fácil de achar algum revestimento, né? Tinha poucas opções. Hoje, são tantos fabricantes e tantas opções que, enfim, dá para você fazer projeto em qualquer estilo, aí fica tranquilo. E aí fica cada vez mais desafiante para o profissional. Sim, com certeza. Tecnicamente, é sempre bom ter um especialista dentro de cada especialidade, né, Bruno? Até para otimizar custos, né? Não acabar investindo no material que depois não fique bacana. A ideia é ter um portfólio completo no quesito acabamento de obra. Então, assim, entrou lá, se você quiser fechar sua obra inteira, não vai faltar nenhum item, praticamente. Exatamente, aí você só entra com a parte de móveis, então pode demorar. Quem tem estilo, contrata um arquiteto. Exatamente, e compra uma portuga. Exatamente, e dar uma portuga. E aí E aí E aí E aí E aí